Depois de dois anos, a Charanga dos Artistas, que foi criada em 2001, voltou a brilhar no Carnaval Poços Caldense. O grupo reúne integrantes de 17 companhias teatrais, de circo e de dança da cidade, com os bonecos gigantes, homenageando grandes destaques da cultura de Poços de Caldas e do Brasil e promovendo uma grande celebração da arte ao som da banda do Miguelzinho, com as tradicionais marchinhas de carnaval. É com muita alegria, né, depois de dois anos de pausa devido à pandemia, que a gente volta com a alegria da Charanga dos Artistas, que é um dos maiores orgulhos de Poços de Caldas, esse movimento artístico tão importante no Carnaval e tão adorado pelos turistas, né? Estamos contentes demais da conta, porque estamos voltando, depois de dois anos sem Carnaval devido à pandemia, estamos de volta com muita animação, os músicos todos cheios de vontade de tocar e a gente vai animar o Carnaval da Charanga dos Artistas nesses quatro dias de Carnaval aqui em Poços de Caldas. Para a gente é uma grande alegria, na verdade é um grande desafio também, porque dois anos sem a Charanga deu uma desestabilizada também, deixou a gente um pouco desmotivado, porém, como a vontade de voltar era muito grande, muito maior do que tudo isso, a gente voltou com toda a garra, com todo o amor, com toda a cena que faz parte da Charanga. A Charanga dos Artistas está de volta, hein? Nós estamos muito felizes, só temos a agradecer ao público que já está descendo e vem para a Charanga, Poços de Caldas, Feliz Carnaval! A Charanga dos Artistas se destaca por agradar pessoas de todas as idades. As apresentações acontecem nos quatro dias de Carnaval, no Parque José Afonso Junqueira, atrás do Palácio Hotel, no horário das quatro da tarde até sete da noite. Porque eu daqui espuma e confete no meu pai. A gente já tinha vindo aqui uma vez, aqui, passar o Carnaval. Hoje a gente trouxe a família de novo aqui, está sendo uma experiência excelente, estamos adorando aqui. Uma experiência muito bacana vir com a família toda, é um evento muito bem organizado, com várias programações ao longo do dia, inclusive a gente encontra aqui produtos regionais, locais, e a gente aproveita tanto para conhecer esses novos produtos aí, que a gente não tinha conhecimento, até mesmo para se divertir no Carnaval. Olha, muito legal aqui em Poços, eu tenho duas filhas que moram aqui e estou adorando passar o Carnaval aqui, ficar um pouco aqui com as crianças. Para mim está sendo ótimo, muito bom, as pessoas precisavam disso, só que eu acho que a gente deve continuar tomando cuidado, usando máscara, usando alquim gel, porque o Covid, infelizmente, ainda não acabou. A gente só está mais preparado para combater a doença. Para mim está sendo muito bom, eu acho que para todos, né? Porque nós passamos dois anos, eu principalmente com a minha família, no Covid, eu trabalhei os dois anos na UTI Covid, e a gente viu o tanto que era perigoso a situação do Covid, e hoje superamos. Só que a gente tem que ter as precauções, que é a máscara, o álcool em gel, e voltar a ser feliz, voltar a ser que nem a gente era antigamente. Música Legenda por Sônia Ruberti